Algo aconteceu, algo aconteceu, calma lá, algo aconteceu, não acredito, eu não acredito, eu não acredito, calma lá, não, calma lá, vou até, ó, ó, algo aconteceu meus amigos, algo sério, seríssimo, algo que estava sendo datado por anos neste canal, por meses na verdade, por dias, segundos, horas, exatamente meus amigos, vejam o que acaba de permitir que eu abra, exatamente isso que vocês estão pensando, exatamente isso que vocês estão pensando, amiguinhos, algo permitiu que fosse aberto hoje, finalmente, seria lançado amanhã, mas deu tempo, dá pra abrir logo essa merda pra eu parar de falar, cadê, 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 me dá, me dá, eu comprei essa merda no final do ano, cara, me dá, me dá, este jogo maravilhoso, caralho, velho, é, talvez não abra, né, legal, mas não estava nem deixando que ele, abriu, velho, caralho, eu ainda estou muito feliz, velho, caralho, eu não acredito, estou muito feliz, velho, Nunca prestamos atenção às vendigas profecias, MinD, papai, MinD, MinD, Finalmente, velho, Caralho, não acredito, não acredito, Dublado, dublado, maravilhoso, velho, finalmente, cara, glória, vamos salvar, praise the sun, Já estou chorando, já, velho, olha esse orc, está lindo, cara, Tá bem feio, velho, mas tá bonito, tá lindo, velho, o design, cara, era tudo quadriculado na minha época, velho, Até o dia em que o fogo caiu do céu, um novo inimigo surgiu, Caralho, 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 que lindo, cara, meu Deus, Sim, eu não vou dormir hoje, tá confirmado, hoje eu não dormi, mas não vou dormir, vamos conseguir dormir Como que eu vou dormir? Pois o reinado do caos finalmente chegou Yes, finalmente, finalmente, chegou, yes, yes, não é o Aircraft 4, mas chegou, caralho Calma aí, para tudo, para tudo, primeira coisa, o título da live acabou de mudar O nome da live agora é, lançou, caralho Pronto, é agora, velho, campanha, puta, estou muito feliz, velho, campanha do prólogo, êxodo da horda Vou no normal, porque, porque sim, porque eu não quero sofrer e a máquina já rouba bastante, então vamos no normal Vamos lá, velho, português, dubladinho, bonitinho, aproveita esse espetáculo, senhores, esse jogo é minha infância, espero que vocês gostem, para quem não conhece Nossa, estou muito feliz, cara As areias do tempo se esgotaram, filho de Turutã Já está o nome da live, já, velho, lançou, caralho, é Os gritos de guerra ecoam no vento Pois é, trau em alta definição, né, velho, e dublado, que é legal Os vestígios do passado marcam a terra Não acredito, velho Que está mais uma vez assolada por conflitos Deixa eu já avisar meus amigos que jogam aqui, né Tem expansão, tem Tem que baixar um ponto de som do jogo, tá alto pra caralho Pela horda Pela horda Não tinha, eu acho Surgem heróis para desafiar o destino Ah, não tinha, sim Liderar seus irmãos em batalha Enquanto os exércitos mortais correm às cegas rumo à sua ruína A sombra ardente vem consumir a todos nós É seu dever reunir a horda e liderar seu povo ao seu destino A horda são os orcs, pô Procure por mim Bonito, vamos jogar finalmente Caramba, eu não acredito que eu vou jogar hoje Eu estava falando, puta, eu vou jogar só amanhã Eu vou ter que trabalhar ainda Agora eu estou feliz, cara Eu vou trabalhar com o sorriso no rosto Não vou falar com o meu chefe Chefe, não dá pra trabalhar Porque é nosso Warcraft, cara Desculpa, eu esperei 10 anos por isso Mais que 10 anos Mais que eu esperei pra arranjar emprego Em algum lugar no planalto Arati Trau, o jovem chefe guerreiro da horda Órquica Desperta de um sonho perturbador Estamos no acampamento do Trau ali em cima Caraca, já quero ver mapa de mod pra todo lado Nossa, velho Puta, vai ser lindo esse jogo, cara Nossa Mano, eu não vou jogar mais Warhammer Desculpa Desculpa Warhammer caiu pra mim agora No conceito Esse aqui está parecendo gripado Estou não, mano É empolgação mesmo Quem falar aliança pode dar ban Brincadeira, não dá ban Nossa, está muito bonito Que tipo de pesadelo foi esse? É o dublador do Heroes Não foi um pesadelo, jovem chefe guerreiro Mas sim Uma visão Siga-me E revelarei o que o futuro lhe reserva E aí chavei o chavou Não sei do que se trata Mas vou ver onde isso vai dar Isso aí Olha no que deu Com o Trau Espera, antes de começar Antes de começar aqui Tem uma coisa importante Tem que vir aqui Jogabilidade Mostrar Não, não é isso Cadê? Bás, coloridos, pontos de vida Não está aparecendo Eu quero que apareça sempre Excelente Parece que você mal pode esperar para partir Calma lá, meu nobre Eu preciso achar a parada aqui Vídeo Não Partículas Alto Feitiços Alto Sombras Alto Iluminação Alto Folhagem Alto Quero explodir meu computador Suavização Ligado É isso aí Tela cheia, resolução Põe tela cheia em janela Espero que não bug Beleza Som Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Que está meio alto Volume da música Ativar legendas Beleza Confinar cursor do mouse Não, não precisa Reduzir atraso do mouse Jogabilidade Cadê as barras Mostrar barras de pontos de vida de saúde Sempre É isso que eu queria Salvar Que agora a gente pode colocar aqui E ver a barra dele Mas primeiro, você deve aprender a dar ordens a Traw Eu já sei dar ordens Tente ordenar Traw a descer o caminho em direção ao estandarte próximo Para fazer Pronto Só tem uma coisa que eu estou curioso para ver se eles fizeram Se eles traduziram as piadas do jogo Perfeito No entanto Deixa eu medir parar de falar No entanto, o acampamento dos orcs ainda está bem longe Para chegar ao próximo estandarte Depois todo mundo baixar A mãe a gente faz Movendo o mouse para a borda superior da tela Então, se você ficar clicando muitas vezes na unidade Ela começa a falar as frases dela e depois ela lança piada A minha pergunta é Eles traduziram as piadas? Vamos ver Traw Fala alguma coisa, Traw Traw não quer falar nada Traw é... Traw, fala alguma coisa Traw não quer falar Foda-se Depois a gente descobre E aí, Gabriel Lançou, mano Lançou agora, velho Muito bem O caminho para o próximo estandarte Note como a área escura diminui conforme Traw passa por ela Cala a boca, Medivio Isso reflete áreas já exploradas E aí, Horda Tudo bom? Lutar, meus guerreiros Estamos às suas ordens, chefe guerreiro Olha o Grunt, o cara está muito bonito Para que Traw e suas tropas movam Agora que as tropas estão todas selecionadas Ordenha-as a mover-se até o próximo estandarte Lutar, lover, mata os porcos Mata os porcos tudo Ninguém sobrevive Que é Horda, caramba, mata os porcos Klocknaraz Mata os porcos Pela honra Hmm Ondabo Pela honra Preparem-se Precinta um Gnoll à frente Para ordenar as tropas de Brawl a derrotar essa criatura vil, selecione todo o... Ele era só um batedor, mas o acampamento dos Gnolls está logo à frente. Ordene suas tropas a realizar um ataque agressivo no acampamento inimigo. Para fazer isso, selecione todas as tropas, clique no botão atacar e clique no chão, bem no centro do acampamento Gnoll. Não é que eles vão deixar você selecionar mais de 12 unidades agora, porque tinha esse limite. Bom, no StarCraft II eles tiraram esse limite, mas espero que eles tenham colocado aqui também. Mas acho que não, está muito roubado. Chefe guerreiro, descobrimos um grupo de saqueadores Murloc no rio aqui perto. Os Murlocs são alvos excelentes para o seu novo feitiço, Cadeia de Raios. Para que Brawl use a habilidade, clique no botão Cadeia de Raios. Em seguida, clique em um dos Murlocs. Alguns monstros... Este baú de tesouro específico continha uma poção de mana útil. Observe que a poção agora ocupa um dos espaços no inventário de Brawl perto da parte inferior central da terra. Os sonhos de mana podem ser usadas para recuperar pontos de mana de um herói. Ou seja, as energias mágicas que permitem lançar feitiços, como Cadeia de Raios. Depois da missão do prólogo sai esse narrador chato aí. Porque ele está te ensinando a jogar, né velho? Para quem conhece o jogo, também era assim na versão antiga. O uivo do lobo significa que anoiteceu. Fiquem atentos, meus guerreiros. Não deixem que o anoitecer ofusque seus sentidos. Mata a porra aí, eu quero XP, velho. Sim. Hum. Pela honra. Sim, é o narrador do... A Prova de Tudo. Sim. Pela honra. Divulguem a live, senhora. Divulguem a live para todo mundo que gosta de RTS, porque é o momento. Um golem? Cuidado, irmãos. Essas criaturas não dormem à noite. Mas eu vou matar mesmo assim. Lutar o lugar. Sim. O que tem aqui? Pela honra. Ih, tem outro. Cadê? Eu quero um item, velho. Fazendo meu grind aqui. On double. Pela honra. Eu sou o chefe guerreiro. I am the warchief. On double. Sim, eu jogava em La House. Pela honra. I am the warchief. Sim. On double. Pela honra. Que saudade de fazer mapa nesse jogo, cara. Nossa, que saudade dessa música. Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Orgasmos nos meus ouvidos. Caralho, que saudade, mano. Nossa, que nostalgia maravilhosa, velho. Meu dia tá muito bom agora, velho. Sério. On double. Testar a piada? Vamos ver. Os espíritos estão inquietos. Vai lá, calma. Manda a piada. Bora, ele manda. Vamos embora. Eu sou o chefe guerreiro. Aham, ok. Que mais? Lok Hagar Nogu. Ok, que mais? Meu povo é forte. Começou. As frases únicas. Eu os liderarei até seu destino. Ok. Os espíritos me guiarão. Ok. Posso ter sido criado por humanos, mas não sou um tolo. Vamos logo com isso. Isso é um detalhe legal. Os espíritos estão inquietos. Lok Hagar Nogu. Tá, voltou aí. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Cutucar, cutucar, cutucar. É só isso que você sabe fazer? Mestre Yoda eu não pareço. Pareço? Mestre Yoda eu não pareço. Caralho. O que foi? Cutucar, cutucar, cutucar. É só isso que você sabe fazer? Vamos logo com isso. Muito bom, cara. E aí, Mediv. Chegamos. Mestre Yoda eu não pareço. Foi foda. Saudações, filho de Durotan. Sabia que encontraria o caminho. Você apareceu na minha visão. Quem é você? Como sabe quem eu sou? Sei muitas coisas, jovem chefe guerreiro. Sobre você e seu povo. Minha identidade no momento não é importante. O que importa é você reunir seu povo e deixar este litoral imediatamente. Deixar? Do que está falando, humano? Humano? Eu sou meu filho do Durotan, mano. Deixei minha humanidade para trás há muito tempo. Agora eu sou algo diferente. Saiba que eu vi o futuro e contemplei a grande sombra incandescente que vem consumir este mundo. Você também está sentindo, não é? Os demônios estão voltando. Sim. E só conduzindo seu povo através do oceano, em direção às terras distantes de Kalindor, vocês terão uma chance contra eles. Mas como poderemos? Todas as suas perguntas serão respondidas em seu devido tempo, jovem chefe guerreiro. Por enquanto, reúna seus guerreiros e prepare-se para deixar esta terra. Conversaremos de novo. Pretendo jogar Dota nesse jogo? Pretendo jogar muitos outros mapas além de Dota, porque Dota já joguei muito na minha vida. Nada disso faz sentido. Mas os espíritos dizem que devo confiar nele. Quando achar um animal, clica com os dois botões do mouse e se fazer isso. Vamos ver, vamos ver. Próxima. Agora estamos no prólogo, de verdade. Vitória! Uhul! Não tinha isso aqui antes. Ih, deu ruim aqui, hein, Blizzard? Alô, Blizzard? Deu ruim aqui. No loading. Ah, foi. Três dias mais tarde, próxima costa de Lordarion. Lordarion. Sei lá, como é que vocês gostam de falar. Uma cidade logo é essa aí, ó, que você está vendo. Já faz três dias e esse profeta ainda não apareceu. Espero não ter cometido um grande erro ao confiar nele. Chefe guerreiro, os clãs estão se reunindo conforme o senhor ordenou, mas levará tempo até que nos alcancem. Então precisamos preparar este acampamento imediatamente. Meus guerreiros precisam de comida e alojamento adequado quando chegarem. Sim, chefe guerreiro. Yes, Lord. Guerreiro. Alguma notícia de Gromash e Grito Infernal? Zika. Ele e o clambrado guerreiro já deviam ter chegado. Não, chefe guerreiro. Faz tempo que não temos notícias de Grito Infernal. Maldição, Gromash. Onde diabos está você? Ah, o peão, que bonitinho, mano. Caca, o peãozinho, mano, que da hora, velho. O que foi? O botão piscante no topo da tela indica que seu diário de missões foi atualizado. Para saber mais sobre seus objetivos, clique no botão Missões. Eu quero ver a piadinha do trabalhador. Pois não. Pois não. Preciso de não. Peões podem coletar ouro de Minas, como a localizada aqui. Para começar a coletar ouro, selecione o peão e clique com o botão direito na Mina de Ouro. Deixa eu ver a piada do narrador. Dá licença. Ele não deixa. O narrador zoou o peão. Quando um peão recebe ordens para coletar ouro, ele percorre automaticamente o caminho entre a Mina de Ouro e o grande salão mais próximo. Aqui estão mais alguns peões. Para aumentar a velocidade de coleta de ouro, ordene-os a coletar ouro da mesma Mina. Opa. O que foi? Espera, um de vocês errei. Um prazer. Você é minha cobaia. A quantidade de ouro que você possui no momento é exibida na parte superior direita da tela. Conforme os peões voltam ao grande salão com ouro, seu estoque de ouro cresce. Treinar uma unidade leva tempo. Caraca. Quando o grande salão está selecionado, um indicador de progresso é exibido na parte inferior central da tela. Deixa eu brincar de fazer o peão. Pronto para trabalhar. Pronto para trabalhar. O que foi? O que foi? Para acomodar uma população maior, mais tocas de orque terão que ser construídas. As tocas proporcionam o alimento que permite treinar mais... Para produzir mais estruturas, é preciso coletar mais lenha das florestas próximas. É verdade. Para coletar lenha, selecione um peão e clique com o botão direito em uma árvore próxima. Você acabou de posicionar um ponto de encontro para a sua estrutura. Exatamente. Sempre que uma unidade terminar o treinamento nessa estrutura, ela seguirá automaticamente para o ponto de encontro. Para posicionar um ponto de encontro, selecione uma estrutura produtora de unidades e clique com o botão direito. No chão, no local onde quer colocar o ponto de encontro. Mas às vezes eu ficava vendo só os carinha pegarem madeira. Hoje me divertia, tipo, ver os carinha pegando madeira, pegando recursos. Até nem já vi pares isso. Para aumentar a velocidade de coleta de lenha, treine mais peões e coloque-os para coletar lenha da floresta. Acho muito legal, velho. É tão bonitinha a animação agora, tá mais bonita ainda. Tudo bem que eles cortam madeira com... Antes eles cortavam com uma picareta. Agora eles cortam com uma machada. Pois não! Agora que seu peão foi designado para coletar lenha, ele percorrerá automaticamente o caminho entre a floresta e o grande salão mais próximo. Vou construir um negócio aqui porque eu tenho que atacar a casa lá depois. Porque eu já lembro como é que é essa missão. Trabalho pra trabalhar. Acho que eu tenho quatro carinhas pra mandar mais um. O que foi? Posso ver essa piada agora? Deixa. Sem tempo pra brincadeiras. Não só esse tipo de orca. Moinhos de guerra tem vários aprimoramentos que podem ser pesquisados para melhorar... Precisamos de mais lenha. Quero agredir o narrador. Mas não tem animal, mano. Não tem nenhum animal, mano. Posso agora, narrador? Pois não. Vamos lá, de novo tentar, hein. Sem tempo pra brincadeiras. Ok. Não sou esse tipo de orca. Ok. Sem tempo pra brincadeiras. Ok. Não sou esse tipo de orca. Não sou esse tipo de orca. É sim, eu sei que você é. Sem tempo pra brincadeiras. Não, cara, cadê a piada? Não sou esse tipo de orca. Sem tempo pra brincadeiras. Talvez não esteja selecionando o meu. Trabalho, trabalho. Aí não vai pegar mesmo. Eu prefiro os undead. Na verdade eu prefiro os naga, né. Mas o domínio vai deixar eu jogar. E aí, quantas pessoas estão batendo nessa live maravilhosa de Warcraft? Deixa eu ver. 14 até que tá bom. Durante a semana. Mas eu devo ter sido um texto de escolher. E se tá fazendo esse jogo. Só queria dizer isso, ó. Continue produzindo brutos até alcançar o requisito da missão. Até tu, Brutus. Não. Eu vou tentar de novo agora. Preciso de algo? Preciso. Que piada. O que foi? Pois não. O que que foi? Tô ocupado. Me deixa em paz. Você tá parado? Sem tempo pra me cair. Minha vida pela horda. Não sou esse tipo de horda. Você fala isso, ó. Posso fazer isso? My life for the whore. Com prazer. Não, eu bodei o nome da live, velho. Não salvou? E ó, lançou o caralho. Tá salvo. Tô vendo aqui, pô. Tá salvo, não? Vocês deram F5 pra ver se tá salvo? Tá vendo se eu mudar... Pera aí. Warcraft. Três. Reforged. Wallpaper. Importante. Colocar a capa aqui, né, velho? É... Vou botar esse aqui. Não, esse aqui é muito pequeno. Aqui, beleza. Esse aqui tem a foto. Rápido, 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 rápido. Tá. Vai ser esse wallpaper aqui. É dos humanos mesmo. Tem um dos orcs com o nome do jogo. Mas tudo bem. Calma lá. Eu vou fazer bonito. É... Tá aqui. É... Por que que não... Copiar a imagem. Não salvou. Copiar um deles de imagem. Calma aí, senhores. Só um segundo. Salvar a imagem. Porque ela está salvando o inferno. Estou triste. Não dá pra salvar essa imagem. Que lixo. Pera aí. Ai, ai. Aqui, botar a Duartus. O Arthur vai chamar a gente, com certeza. Você coloca no início do título pra atrair o povo pra live. Vou até apagar o do... Vou botar o 8 por segundo aqui. Agora sim. É aqui. Aí, cadê a miniatura da live? Vou tirar a miniatura. Imagens. Tá lá o Arthur. Vou apagar o Blood Wine. Depois eu lembro de colocar. Se eu lembrar, né? Agora deve ter mudado a miniatura da live, senhores. Deem uma olhada, por favor. Se mudou. Acredito que esteja tudo certo. Agora vamos lá. Continuando. Você não está preparado. Será que teremos essa icônica frase? É, mas é legal ver os carinha trabalhando, velho. Sério, eu adoro isso. Tem como esconder o HUD no Warcraft? Eu nem sei se tem. Acho que não tem não, né? Violência reduzida? Jamais, tá louco? Censura a linguagem ofensiva do bate-papo? Não, pode deixar. Não estou nem aí. Desmaixer objetos de desconstrução? O que? O que é isso, cara? Ah! É o que, rapaz? Como é que é a história aí? Derrota? O que? Oxi! Eu perdi porque eu olhei o menu? Oxi! Que? Caraca, perdi no tutorial, mano. Que vergonha, velho. Desculpa aí, gente. Não tem tempo para fazer, mano. Ah, pula essa porra, velho. Já sei. Vai, trabalha lá. O que foi? Eu sou o chefe guerreiro. O botão piscante no topo da tela indica que seu diário de missões foi atualizado. Para saber mais sobre seus objetivos, clique no botão Missões. Tá bom. É que eu perdi. Mano, não tem tempo na missão, velho. Por que que eu perdi, cara? Eu só construí outra barraca. Quando um peão recebe ordens para coletar ouro, ele percorre automaticamente o caminho entre a mina de ouro e o grande salão mais próximo. O narrador, velho. Aqui estão mais alguns peões. A quantidade de ouro que você possui no momento é exibida na parte superior direita da tela. Conforme os peões voltam ao grande salão com ouro, seu estoque de ouro cresce. Treinar uma unidade leva tempo. Quando o grande salão está selecionado, um indicador de progresso pronto para trabalhar. Me contrata, Blizzard. Eu sou bom achar bug. Para acomodar uma população maior, mais tocas de orc terão que ser construídas. É verdade. As tocas proporcionam o alimento. Pois não. Agora, clique no botão construir estrutura no capítulo. Posso fazer isso? O que foi? Eu vou construir tudo para o cara calar a boca, velho. Próximo quartel. Moinhos de guerra bem posicionados aumentam a eficiência dos coletores de lenha. Tente ordenar um peão a construir um moinho de guerra perto de onde estão cortando lenha. Desce a lenha neles. Com prazer. Pronto para trabalhar. Pronto para o trabalho. Sem esse de spores da guerra, nada a ver, velho. Se você quer jogar Starcraft, compra a versão normal que você está satisfeito. Pronto para trabalhar. Abriu o menu, a aliança tacou aqui, né, velho. Foda. Precisa de algo? Pois não. Trabalho feito. Sim, eu posso ter morrido no tutorial. Como você descobriu? O narrador não me ensinou que eu não podia abrir o menu. Agora esse aqui. Que jovem bonitinho. Você acabou de posicionar um ponto de encontro para a sua estrutura. Sempre que uma unidade terminar o treinamento nessa estrutura, ela seguirá automaticamente para o ponto de encontro. Para posicionar um ponto de encontro, selecione uma estrutura produtora de unidades e clique com o botão direito no chão, no local onde quer colocar o ponto de encontro. Eu adoro as vozes originais, mas é bom jogar em dublado para valorizar a dublagem brasileira, que é maravilhosa. É graças a jogar dublado que você vai ter mais oportunidades de jogos dublados no Brasil. Sim, o narrador é um espião da aliança, só pode ser. Eu nem vou construir duas barracas, porque eu acho que uma vez que eu construí duas barracas eu perdi, né. Então, ó, a horda orca que ia chegar em breve. Não tem tempo a missão, mano. O jogo ficou louco. Acabou de novo. Ah, não. Achei que tinha perdido de novo. Trabalho feito. Precisamos de mais ouro. Vou recrutar essa merda com uma barra só. Tô nem aí. Continue produzindo brutos até alcançar o requisito da missão. É, vou salvar agora. Boa, boa, boa. Salvar. Não estou preparado. É o nome do meu save. Mas não posso colocar esse nome de live, Gabriel, porque não tem o Illidan ainda, mano. Faz sentido. Moinhos de guerra. Precisamos de mais ouro. Ai, que delícia jogar isso aqui, velho. Minha vida pela horda. Minha vida pela horda. Minha vida pela horda. Minha vida pela horda. Vai jogar multiplayer hoje ainda? Hoje não. Vou deixar vocês baixarem o jogo. Curtam o jogo um pouquinho. Vamos relembrar como é que joga, porque eu também não sou horrível ainda. Vamos jogando na moralzinha. Vou fazer o prólogo hoje. Talvez começar a campanha da aliança. E aí a gente joga amanhã multiplayer, beleza? Amanhã é só Warcraft. Já tô avisando. Não esperem nada além de Warcraft amanhã. Não esperem nada além de Warcraft amanhã. Já tô deixando claro aqui. Hoje eu ia fazer isso. Mas como lançou só no meio da live, então... Só amanhã. Amanhã é só Warcraft, velho. Eu vou chegar em casa e vou abrir a live de Warcraft. Minha vida pela horda. Se eu perder de novo, eu vou ficar triste, velho. Do nada. Mano, vale muito a pena. Warcraft é um RTS muito bom, velho. Sério. Eu queria muito que eles fizessem uma versão assim do 1 e do 2. Porque eu acho injogável. Eu tentei jogar o 1 e o 2 e não dá, mas é muito travado as coisas. É tipo Warcraft 1. Mano, eu quero ver o Malfurion, velho. Imagina o Malfurion. Vai estar muito foda, velho. Malfurion. Malfurion, você mora aqui, cara. No meu peito. Só porque você é o irmão do meu personagem preferido. Sim, faça o mapa da cidade do lago. Eu tenho um editor, você pode abrir o editor pela batonete. Por favor, faça a cidade do lago pra gente jogar. Inclusive, se vocês fizerem qualquer mapa... A gente joga tranquilo aqui, velho. Vou construir essa merda dessa ponte aí, velho. Quero ver. Esse cara vai construir duas marteladas, velho. Melhor pedreiro da vida, olha lá. Aí, pô, a ponte levanta. Vocês orques estão violando o decreto de confinamento da aliança. É mesmo, é? Já capturamos um dos seus líderes. Rendam-se agora e pouparemos suas vidas. Chefe guerreiro, eles disseram que capturaram um dos nossos líderes. Talvez estejam falando de Gromash. Espero que não. Tá bonito esse food, né? Mas se capturaram um grito infernal, eles vão se arrepender. Loktaurogar. Loktaurogar. Venham, meus guerreiros. Precisamos repelir os humanos. Repelir é mosquito agora, né? Mata, mata todo mundo. Como é que é que é? C, C, C. Pera aí, abre a formação aqui que ele tá apertado. Onde que for? Eu sou. Parece que eu vou conseguir XP agora. Por cima dele. Ainda tá meio alto o jogo, né? Tá meio altinho o jogo ainda. Não dá pra vocês me ouvir enquanto a gente estiver lutando. Voltar. Por favor, sem fazer eu perder a campanha. Obrigado. Aí, tá melhor. Mova a Traw e o resto de suas tropas através da ponte e localize Gromash. Localizarei, Gromash. Deixa eu construir mais um negócio aqui. Como é que é? Ou... B, Shift, O... Vamos logo com isso. Eu sou o chefe guerreiro. Sim. Pela honra. Honra. Deve ter um animalzinho pra testar o negócio que você falou, Gabriel. Aqui, ó. Tem um... Pela honra. Tem um bichinho aqui, ó. Plá, ó. Nada acontece. Eu tô apertando o botão do mouse. Essa ovelha é muito forte. Não funciona, Gabriel. Vamos logo com isso. Mas eu cliquei várias vezes. Tô literalmente clicando em infinitas vezes. Eita porra! Explodiu. Nossa, vai ter um xamã aqui já, né, velho? Tô muito curioso pra ver todos os unidades. Tô muito curioso pra ver todos os unidades. Caraca, agora o xamã faz sentido pra mim, velho. Porque no jogo do original, o xamã, não dava pra você ver a parte verde do orca. Eu falei, mano, que porra de raça é esse que é um lobo branco, velho. Mas agora dá pra ver ele aqui, velho. Puta, velho, sensacional. Vamos logo com isso. Ao controlar vários lançadores de feitiços ao mesmo tempo, muitas vezes é necessário alternar rapidamente entre eles para lançar feitiços individuais. Usando a interface de subgrupo, você pode fazer isso sem precisar selecionar as unidades individualmente. Observe que as unidades selecionadas no momento são exibidas na parte inferior central da tela com pequenos retratos. Um dos retratos de unidade está realçado com um brilho amarelo. Isso significa que esse é o subgrupo ativo no momento. É possível alternar entre subgrupos pressionando a tecla Tab ou clicando em lindos retratos não realçados. Isso ativa o subgrupo e exibe os feitiços dele no cartão de comando. Seu exército cresceu tanto que agora é preciso dedicar uma parte de sua renda para sustentá-lo. Essa despesa recebe o nome de manutenção. Destruam as torres de vigília, amigos. Chefe guerreiro, encontramos o local onde estão prendendo o Gromach. Mas a área é protegida por todos e guarda-forte de nada. Destrói, ué. Então destruam todos. Grito infernal deve ser terminado. Já inclui as duas histórias. A Blizzard não ia ser tão louca de fazer isso e separar as duas em dois jogos diferentes. Cobrando R$80,00. E aí, Gromach? Gromach, você está bem? Está monstro, hein? Estou bem, irmãozinho. Por sorte, só meu orgulho saiu ferido. Ótimo, porque vamos sair daqui agora. Vamos deixar as terras humanas para sempre. Finalmente. Siga-me. Tive uma ideia. Ha, ha. Podemos arpar nos navios dos humanos. Perfeito. Mas teremos que esperar pelo resto da Horda. A Horda está reunida, chefe guerreiro. Esperamos suas ordens. Então vamos. Agora vá, jovem troll. Navegue para o oeste. Para as terras de Kalindor. É lá que você encontrará seu destino. É lá que a salvação do seu povo será garantida. Está batendo a pedra ali, mano? Sim, gente. Tem todas as expansões. Já falei. Tem a campanha do Hexar. Tem, sei lá, o que mais tem? Eu nem lembro de tudo.